Quem aqui diante de uma escarceia já não disse Às vezes até em tão baixo o Senhor é o meu pastor, nada me faltou Quem diante do perigo já não declarou ainda que eu fundasse pelo vale da sombra e da morte Quem aqui diante de um desafio já não disse Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia Ou ainda só um pedacinho do 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus Quem aqui já não exortou um crente ausente, faltoso, arrastado e dizia Irmão, até Davi disse, alegre e me pronome de zero Vamos à casa do Senhor Temos experiências diversas, eu e vocês Me lembro de uma vez que eu peguei um carro de uma amiga Ela acabou de comprar, estávamos sem carro Ela em sua gentilidade havia usado poucas vezes o carro Nos deu um carro para viajar Nos desatentamos no caminho para Cacemiro de Abreu Não observamos Desatentos o combustível do carro terminou Numa estrada que não tinha Naquela mediação dos quilômetros onde estávamos no posto de Pesabundo Tivemos que deixar o carro dela novo no meio da estrada Enfiado no mato E sair para buscar uma ajuda Entramos no ônibus de turismo para ir até o próximo posto E deixamos o carro dela novo na perna da estrada Enquanto tentávamos uma saída Olha, o mar pega o combustível Consegue uma carona E vai levar o combustível Enquanto eu viro num posto esperando ele retornar Quando ele chega Próximo de um estalcar Ele viu um incêndio E ele pensa que havia acontecido alguma coisa com o carro da menina O incêndio estava a alguns metros O carro estava preservado no mesmo lugar Meu irmão não conseguia resolver o problema A noite caía O posto próximo de fechar Eu sozinha naquela estrada E eu não sabia que sabia tantos salmos Eu comecei no 1 Dava uma pulada e fui parar quase nos 150 Quando não tinha mais salmos Eu fui para as canções da Arpa Cristã E também eu não sabia que conhecia tantas Daqui a pouco estava lá o carrinho da menina Branquinho, novo e inteiro Nós entramos e seguimos o viagem O que eu acabei de ler É o primeiro de Davi O salmo 3 é o primeiro de Davi Primeiro O primeiro salmo de Davi Não foi quando ele foi ungido entre os seus irmãos O primeiro salmo de Davi registrado na Bíblia Não foi depois de vencer Moinhas O primeiro salmo de Davi registrado na Bíblia Não foi ao perder o filho que teve com Betseba Nem quando abraçou Salomão no novo filho nos braços O primeiro salmo de Davi na Bíblia Foi quando o seu próprio filho de Salão se levantou contra ele Para lhe tomar o trono A dor Não é de quem vai perder o trono É verdade A dor É de quem acaba de descobrir que já perdeu um filho Meu Deus Porque um filho nunca se levanta contra um pai Senhor Como se tem multiplicado os meus adversários São muitos os que se levantam contra um pai Eu não tinha conseguido entender a dor dessa expressão Até que ele melhorou os salmos e descobri que Este salmo Davi compôs quando fugia de Abissão O que Davi está dizendo é Deus Se multiplicaram muito Eu tinha inimigos no campo Leão e moço Eu tinha inimigos enquanto menino Meus próprios irmãos Eu tinha inimigos enquanto servo Salmo Eu tinha inimigos enquanto fugia Delatores Eu tinha inimigos enquanto rei Outros reis Guerras Mas quer dizer que isso se multiplicou Tanto, 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 tanto Que foi parar dentro da minha casa Quer dizer que a água subiu tanto Que entrou no bar Senhor Senhor Olha como se multiplicou Davi está dizendo Deus saiu do controle Tá bom urso Tá bom leão Tá bom gigante Tá bom rei Tá bom sogro Tá bom outros reis Tá bom meu próprio conselheiro Mas agora Meu filho Davi não sabia de nada Davi descobriu a rebelião No segundo livro de Samuel No capítulo de 1º 15 Tem gente aqui que está de queixo caído Tem gente aqui que está meio bobo Tem gente aqui que qualquer dia desses Quase foi atropelada Glória a Deus Atravessando por tua cabeça sim Porque a sua expectativa é a mesma de Davi Deus Olha onde chegou Deus chegou na cadeira do meu lado Meu Deus Deus chegou na minha cama Porque quem foi desleado dormia comigo Deus chegou na minha mesa Porque eu usava o mesmo prato O mesmo garfo Glória a Deus E sabe o que ele está dizendo? Não há salvação Para ele é Deus Talvez você pense que a Missalão Queria só o trono do pai Talvez você pense que a Missalão Queria apenas uma revolta política Não A Missalão queria uma revolta religiosa A Missalão era filho de uma mulher pagã Davi se casou com uma mulher pagã E a Missalão era filho dessa mulher A Missalão viveu três anos com seu avô Gizé Que era um idólatra Quando ele voltou para Jerusalém Ele voltou desviado Quando ele voltou para Jerusalém Ele voltou afundado em idolatria Quando ele voltou para Jerusalém Deus não era mais com ele Ele não tinha mais comunhão com Deus Então além de querer o trono do pai Ele começou a espalhar na cidade o seguinte Deus não faz nada por ele Porque o Deus do meu pai não é Deus E aí é nessa hora que ele assinou de vez A sua sentença de morte Deus tinha uma aliança com a casa de Davi E se a Missalão não tivesse desafiado o próprio Deus A Missalão não teria morrido Haveria um outro rumo para essa história Mas enquanto ele diz Você não é rei Tudo bem Mas quando ele diz O teu Deus não é rei Aí passou dos limites Olha quem diga agora é com Deus Usa teologia, profeta e diga isso para alguém Agora é com Deus Agora é com Deus E quando dizia que você era feio Era por você Mas quando passou a dizer que Deus não te usa Agora é com Deus E quando falava que você era mentido Vai doce, vai doce, vai doce Mas quando disse Não foi Deus Meu Deus Não foi Deus Agora é com Deus E quando dizia que eu não gosto dele É com você Mas quando passa na porta da igreja Que você congrega E dizia que eu odeio essa igreja Aí é longe É com Deus E quando dizia que ela não é de nada É com você Mas quando diz Cadê o Deus dela Aí não é mais com você É com Deus Amém Eita Jesus Olha Olha como se multiplicou Olha onde chegou Chegou lá em casa Rompeu Rompeu todos os clientes E é insuportável Porque tem gente aqui que está acostumada com inimigos Mas rompeu o limite insuportável Aumentou o ponto de ser meu filho E agora o que eu vou dizer por aí é Deus não salva Deus não faz Deus não ajuda Mas eu quero lhe dizer Que Deus Já tem mal Glória a Deus Deus Já tem alguns galhos baixos saindo desta hora Glória, glória, glória Deus Já deu ordem para esses galhos se abaixarem um pouquinho mais Aleluia E alguém está em cima do cavalo Balançando o cabelo Dizendo que vai ser rei sou eu Porque meu pai não é rei E o Deus dele também não é rei E Deus está dizendo A árvore te inclina Galho, desça Porque enquanto a missalão pensa Que quem vai vencê-lo vem com espada Quem vai vencê-lo vem com arco Deus está dizendo Nesta manhã Eu venço o teu inimigo com galho de árvore Eu só estou mandando a árvore Vai, vai, vai E você vai saber se tem Deus em Israel Não tem Glória, glória, glória Glória, glória, glória Ele é o meu churiado Aleluia Ele é o meu churiado Ele é o meu churiado Então o meu churiado Ele é o meu churiado Dizendo aleluia Dizendo louvados e jadeiros Orando em línguas estranhas Deus está colocando uma árvore No caminho dos nossos adversários Deus está colocando uma árvore Deus está colocando um galho Deus está dando ordem Para esse galho descer Ele vem poderoso Ele vem suntuoso Mas Deus está dizendo Eu sou meu Eita Dizendo louvados e jadeiro Pois o reciclo 3 Entre aspas está Sela Entre as muitas possibilidades Para a existência Neste vocábulo A possibilidade que Encontra maior paro Histórico É que se traz De uma pausa musical Davi diz Deus Meus inimigos E se multiplicando Olha onde chega Deus Eles dizem que não há Salvação no Senhor Para mim Pausa 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 Eu não canto nada não Mas a pausa serve Para respirar Amém Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Porque tem coisa que vem mesmo E a gente tem que dar uma pausa Para respirar Você tem que continuar Calma Eu preciso respirar Se eu fosse você Eu não tinha saído Eu ficava Enfrentando Não sei Cada um sabe Até quando Seguro o fôlego As vezes tem que dar uma pausa Para respirar Quando Davi dá pausa Ele volta E quando ele volta Ele diz Tu és o meu escudo Tu és a minha glória E tu és o que exalta a minha cabeça A expressão Exalta a minha cabeça É Davi dizendo Tudo o Senhor Provei toda a minha libertação Então ele está buscando o seguinte Para os seus adversários Pode fazer a rebelião Que você quiser Agora eu não vou Peixar o meu Deus Eu continuo acreditando nele Levante o seu nome Você sabia que Satanás ficou parado Vendo a sua pausa Levante as suas duas mãos Você sabia Que aquela pausa Que você deu de uma semana Aquela pausa Que você deu de um dia Aquela pausa Que você deu de três anos Sem pregar Aquela pausa Aquela pausa Que você deu um mês Sem querer cantar Aquela pausa Que você deu de um dia No quarto chorando Você sabia que teve uma expectativa No inferno E que Satanás não leu como pausa Ele leu como parada Ele leu como ponto final Ele leu como acabou Mas quando ele pensou Que a pausa ia se tornar silêncio E que o silêncio ia se tornar morte E que a morte ia se tornar sepultura A tua voz se levantou E disse Senhor Tu és a minha glória O meu escudo E aquele que salta a minha cabeça Eu não vou parar O meu escudo E o meu escudo O meu escudo O meu escudo O meu escudo Segure na mão Dessa versão Que Jesus Coloca no seu lado Porque uma conservação Dessa Ninguém seve Do lado A gente A toa Não Pode ver Que é Na mão dele Na mão dela Intimiga ele Ou ela Você vai voltar E é com a cabeça erguida Você vai voltar E é com a cabeça erguida E você vai voltar pra lá Porque se não te merece É que não volta Agora tu vai voltar Volta, volta, volta Volta, volta Oh, aleluia Segredo de Davi Segredo de Davi Com a minha voz Me deu o Senhor e Ele me ouvindo Desde o seu Santo Morte Davi está usando Clame O verbo O Senhor 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 Mas aí se estudar um pouquinho Eu acredito O verbo Que está no tempo de vez O que Davi está dizendo é Eu não comecei agora não Eu sempre E Ele sempre me responde Eu não me lembro 91 anos Nesta igreja Eu vou fazendo uma pergunta Quem aqui tem experiência suficiente Com Deus Pra saber que a igreja Ora e Ele responde Então estão dizendo que não tem salvação pra mim Fique sabendo Eu sempre cramei E ele sempre me respondeu Então eu vou cramar de novo E ele vai responder outra vez E é tão fantástico que a gente esquece É tão extraordinário que tem hora que a gente esquece É tão transcendental que tem hora que a gente esquece Quantas experiências eu tenho com oração Você tem com oração Mas quando o problema vem a gente faz tudo pra orar depois A gente esquece O Espírito de Deus trouxe você aqui nessa manhã pra te lembrar Você sempre cramou E eu sempre respondi Então clama de novo Porque eu vou responder a meu lado da mãe Aleluia Aleluia Glória De repente eu fico doidinho Ministério, grandes desafios Quanto maior que Deus impõe a mão, maior desafio Polícia, quando uma pessoa rica, rica que não é o meu caso Ou milionária Diz que está com muitos desafios Eu não duvido Porque quanto maior os empreendimentos Maiores os desafios É verdade, Jesus No sentido eu fico assim Doidinha Aí eu fico Fala com quem? Fala com quem? Fala com quem? Fala com Deus Com quem? Com Deus Aleluia Na hora que a coisa vem Dá um negócio na gente A gente quer falar com todo mundo É verdade Vamos dar Lindo pra quem? Lindo pra quem? Quando você sente injustiçado Procura o que? Fala com quem? Ah, aquele que ativa a diversão O acaso que o seu verso Fala com Deus Fecha a porta do teu aposento E faz um propósito com Deus Aleluia 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 Não é que o ideal E se lhe anda Não precisa ligar pra ninguém Não precisa chamar os advogados Advogados que me perdoem Vão ter que esperar um pouquinho Porque primeiro Eu vou falar com Deus Antes de recorrer ao auxílio humano Fala com Deus primeiro Eu sempre clarei Na lista dos dedos Deus me respondeu Me derrotei Dormi Acordei Porque o Senhor Me sustentou Quem aqui já foi sustentado Pelo pai Ou pela mãe Ou pela mãe Um dia acaba Um dia acaba Um dia acaba Se não acabou Indo pra você Tem que fazer ajuste na vida Não é socialmente comum Que a gente cresça Não sendo incapaz Por doença Física ou mental Que você continue sendo sustentado Pelos seus pais Era tão bom Era tão bom né E a gente nem sabia Como era bom Comer e nem saber Quanto custou Acender todas as luzes Da casa E não entender Por que o pai Vinha atrás Batendo nos Abri a geladeira E fica lá Pesquisando O que tinha Enquanto o ar gelado Saia Sem se preocupar Nem com o músculo De energia Nem com o reabastecer Só ser sustentado Você cresce E isso termina Você passa a se preocupar Com a conta de energia Você passa a se preocupar Em abastecer A sua própria geladeira E agora Você que anda Atrás dos seus filhos Dizendo a frase Que o seu pai dizia E que você odiava Eu não sou sócio da noite Mas também está dizendo O Senhor me sustentou E esta palavra Sustentou Aqui no hebraico Ela aponta Para uma ação Contínua Ou seja Quando a maioridade Chega O meu pai Não precisa Me sustentar mais Mas quanto ao Deus Que eu estou servindo Ele está me dizendo Fica tranquila Porque eu te sustentei Ontem Eu te sustento hoje E eu vou te sustentar amanhã Eu estou entregando Uma palavra de Deus Para alguém que foi desafiado Eu estou entregando A palavra de Deus Para alguém que foi O chovalhado Para alguém que já ouviu O murador Dizendo Você pensa que vai cair do céu? Você pensa que vai acontecer milagre? Você pensa que Deus vai colocar Na sua porta? Penso não Tenho certeza Ele me sustentou Me sustentou hoje E vai me sustentar amanhã No meu lugar Amizadão? Você está pensando que eu vou abandonar Deus? Porque estou dormindo fora do palácio? Você está pensando que eu vou abandonar Deus? Porque deixei meu sapato em Jerusalém E estou vindo descalço pelo caminho das oliveiras? Você está bobo? Você pensa que eu vou deixar o Senhor Deus? Porque deixei minhas roupas de galá no palácio? E estou com uma roupa suja? Porque esse meia ainda está jogando poema em cima de mim? Enquanto eu fujo de Jerusalém Você não entende nada Você está pensando que eu vou abandonar esse Deus? Ou que eu vou mendigar o pão? Eu vou mendigar o pão? Filho, filho A Pátia disse uma vez e vai repetir Fui moço Sou velho Nunca vi injusto Desemparado Nem a sua recepência É mendigar o pão Quando o navio atravessa o jornal Por outro lado Fugindo de água e salão Não tem trono Não tem palácio Não tem serventes Embora parte do povo estivesse com ele Não tem panela cheia Não tem bachela de prata Não tem cama de ouro Mas do outro lado tem um homem chamado Barzilai Que coloca Davi em casa Coloca a tropa de Davi em casa Vai dar água Vai dar pão Vai dar comida Porque a gente está descendo pra Davi Você não depende do trono Você não depende do cargo Você não depende do defeito Você não depende da moriação Você não depende da agenda Você não depende do homem Você não depende da pensão Você não depende de mim Quem te sustenta Sou velho Eu me lembrei da mulher de Provérbios capítulo 31 Se veste De força e dignidade Eita Sabe o que ela faz? Ela ri Do dia futuro Eu estou te convidando A rir do dia 10 Não é o dia que vem esse lá o negócio Eu estou te convidando a rir do dia 20 Não é quando vem aquele pinguinho no adiantamento Eu estou te convidando a rir do dia 28 Não é o final do mês quando não se tem mais nada Eu estou te convidando a rir do mês de dezembro Já disseram pra você que o décimo terceiro vai vir fatiado Porque o governo está em crise Eu estou te convidando a rir de janeiro Porque já tem gente pensando no IPTU, no IPVA Na renovação da matrícula escolar Eu estou te chamando pra rir de fevereiro Porque quem vende ou quem vive de comércio e nível que for sabe Que em verdadeiras vendas fazem assim Deus está te convidando Rir, rir, rir Eu tenho a palavra de Deus pra esta igreja O Senhor está dizendo É o sustento Aleluia 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 E crente quando está na luta demora e enche Mas quando enche Aleluia Quando enche fica acusado Tem crente que vai sair acusado de que quer Vai sair bravo Ai Davi Se encheu E foi cheio Não terei De dez milhares De pessoas Que se puserem Contra mim Preste atenção Ao meu redor É bom Davi Davi Não está entendendo que as coisas mudaram E que seus inimigos agora não são mais os de hoje Ele já detectou um inimigo bem perto Infelizmente a missão Então Davi está dizendo Depois que eu descobri um É verdade Podem ter mais É verdade Porque a A inocência Patológica Aquela boa inocência A inocência doente Que alguns de nós Teve durante um tempo É todo mundo bom Todo mundo amigo É todo mundo crente Eita Quando você vê no municialão É que você Acorda com a tua vida Verdade E aí Davi disse Agora já não sei de mais nada Se é um Ou se são Dez milhares Eu tive um membro Em nossa igreja de novela Até que existia muito Um historiador Ele Passou um concurso E hoje vive numa cidade de Minas Gerais E uma vez Nós estávamos conversando E eu falando alguma coisa Com ele Comigo Eu aconselhando Ele um jovem E eu disse para ele Mas fica tranquilo Porque isso aí Porque isso aí é um pensamento De um De dois Isso é minoria Isso aí facilmente A gente resolve Ele disse assim Mas chora Não é isso que a história Quando um Ou dois se manifestam É porque já há uma multidão atrás É verdade Pensando exatamente Como ele É verdade Verdade Meu Deus Prepara o coração Só para levantar firme Mas não prepara para chorar Para desmaiar Não Meu Deus Prepara o coração Só para levantar firme Porque esse um pode esconder dois Esse dois pode esconder cinco Esse cinco pode esconder dez Mas como Davi não quer fazer contra Ele já vai desafiando de uma vez Não terei medo de dez milhares de pessoas Que se puserem contra mim Ao meu redor Porque a maioria com Deus Não é contada por cabeça A maioria com Deus É contada por poder É o nível de poder Que determina a maioria Então ele já dizendo Pode ter Até dez milhares Do outro lado Pesa o poder deles Um saco de pena Só tem um do meu lado Deus Pesa o poder deles Não tem balança Que possa ferir Então Eu estou do lado da maioria Aleluia! É Deus! Ah, pega na mão de alguém Só quem quiser Porque a igreja de 91 Tem gente que não gosta de pegar na mão Eu entendo Eu entendo e respeito Só o pessoal Jovem agora Só o jovem Pega na mão da pessoa Que está do seu lado E diga pra ele Na balança de Deus Esse monte de gente É só pena É só pena É só pena Vai doer Vai Vai decepcionar Falei O pecho vai cair Falei Você vai dizer Deus! Eu não esperava vai Mas não te preocupa não Do teu lado Do teu lado Meu Deus Eita! Glória a Deus! Meu Deus! Meu Deus! Glória a Deus! de um ano de vocês. Todo mundo conta um dia, uma pessoa diz assim, tem muita gente contra a maneira que vocês fazem de gente. É verdade. 19 anos, é muita imaturidade, tem que apanhar isso, eu fico com muito problema. Eu fiz uma reunião, e disse assim, eu quero saber que quem não concorda com a maneira que eu tenho administrado aqui as coisas. O irmão que tinha me dito que tinha muita gente levantou sozinho. Ninguém levantou bem. Mas quando ele saiu, levou mais da metade da igreja. Existem espíritos malignos tentando minar as coisas ao si. Cavucando nas bases. É verdade. Tentando quebrar os teus mundos. É verdade. E talvez você esteja tão imaturo, que tudo é onde eu fui. Meu Deus. E acreditar que só quem se pronuncia, pensa, só quem se pronuncia sempre. É verdade. É verdade. Mas Deus está dizendo, não te ocorres como assim. Que sejam milhares. Se alguém vier e disser pra você, nem um tanto de gente, diga, que sejam milhares. Se alguém quiser te assustar, falando em uns 10, responda, que sejam milhares. E se alguém falar, eu conheço um tanto de gente que não simpatiza com você, você diz, que sejam milhares. Eita. É verdade. Muita gente aí satisfeita com você então, que sejam milhares. Eu não tenho medo, porque já tem trabalho na minha boca e eu vou declarar. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Levanta-te, Senhor. E salva-me, Deus meu. Levanta-te, Senhor. E salva-me, Deus meu. Eita. Pois tu feliz, você vai te dar glória a Deus agora. Tu feliz, todos os meus inimigos nos queixos, em quebraxes, os dentes dos ímpios. Na cultura brasileira, quando uma pessoa é validosa, quando uma pessoa é arrogante, a gente costuma dizer que a pessoa tem um quem em pé? Nariz. Nariz em pé. Na cultura judaica, a primeira nariz era o queijo. O queijo perdido era arrogância. O queijo perdido era olhar para o outro e dizer, você não é nada, você não é ninguém. Aleluia! Aleluia! Mas quando... Oh, aleluia! Quando ela me diz, o Senhor quebrou o queixo do meu inimigo. Ele está dizendo, todos os arrogantes vão ter que abaixar a cabeça. Te garantirá aquilo que meu Deus vai fazer. A pura do céu é o meu Deus. Aleluia! Aleluia! Não é você não, hein? Não é você não, hein? O meu Deus! Meu Deus! O meu Deus! O dia que o meu Deus estiver no palco, e o povo estiver na plateia, eles vão saber que o meu Deus... O Senhor é a saia, Andará baixou, e a manchoura mandarai. O Senhor quebrou os dentes. O Senhor quebrou os dentes. Há leões assoladores. Mas Davi está dizendo, tudo bem. Deus já arrancou. Meu Deus! Os dentes. Dentes. Glória a Deus! Estão quebrados.